Oi meus amores, hoje eu vou te ensinar a fritar o salgado de um jeito certo aqui na Fry Mix É o lançamento gente, pensa numa fritadeira perfeita, maravilhosa Eu já vou aqui ó, colocar o óleo Estou usando o óleo de algodão da Elogiata, o melhor que nós temos aqui, viu? Meus amores, coloquei o óleo aqui ó, a temperatura em 180 graus O termostato apagou, meu óleo já está perfeito E aqui eu vou fritar o quibe ó Eu posso fritar até 25 unidades, tamanho festa por vez Ó, tranquilo Gente, no máximo aqui ó, dá uma levantadinha Depois de 30 segundos, dá uma balançadinha aqui ó Um minuto e meio, olha só, meus salgados Já saiu a fritura certinho Estou usando a temperatura certa, o óleo certo Que eu tenho que usar, já saiu daqui ó, perfeito, ó, balançou Acabamos de fritar o quibe, fritei tamanho festa, agora eu estou aqui ó Com 50 mini coxinhas Que é o que cabe aqui por vez Óleo em 180, vamos deixar um minutinho e meio Pra ficar perfeita Meus amores, olha aqui, os salgados prontinhos, sequinhos Tudo feito aqui ó, na minha fry mix Maravilhosa, super aprovada Olha isso aqui A crocância desse salgado Incrível Pode mudar? Come quibe, Sil Come quibe Meu favorito Aqui ó